Geoparque Uberaba, bairro rural de Peirópolis Peirópolis e os dinossauros Peirópolis encabeça o macroprojeto Geoparque de Uberaba, terra de gigantes, voltado para desenvolver o turismo sustentável na região e que visa obter a chancela oficial, junto à Unesco. O surgimento do bairro de Peirópolis está relacionado ao imigrante espanhol Frederico Peiró, que em 1911 estabeleceu duas fábricas de cal virgem utilizando o calcário da região. Mesmo após anos de exploração fóssil, ainda é possível se surpreender com novas descobertas, como foi o caso do Uberaba Sushos. Encontrado em 2000 na base da Serra da Galga, no famoso ponto 1, o crocodilo fóssil estava com 70% do corpo ainda articulado e boa parte do seu esqueleto foi encontrado. O réptil foi oficialmente apresentado em artigo científico na revista Gondwana Research do ano de 2004 e divulgado nas mídias brasileiras no ano de 2005. O excelente estado do fóssil do Uberaba Sushos impressiona de tal forma que passou a ser utilizado pelo Museu do Dinossauro, em Peirópolis, como material de exposição. Ele se encontra na entrada do museu, ou seja, é a primeira peça observada e o conjunto de fósseis ainda se encontram encrustados na rocha na qual foi escavada. O que fazer em Peirópolis? Além do Museu dos Dinossauros também pode fazer um passeio de pônei, visitar a cachoeira, além do bar, também excelentes restaurantes, como o Toca do Dinossauro. O museu está localizado em Peirópolis, um distrito rural de Uberaba, localizado às margens da rodovia BR-262, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Hoje, Uberaba é mundialmente conhecida como a terra dos dinossauros do Brasil com a maior quantidade de espécies do país. Seus fósseis, excepcionalmente bem preservados, em quantidade e diversidade singulares é o que possibilita manter esse título. Vindo em Uberaba, visite Peirópolis, terra de gigantes, do gado Zebu e Chico Xavier. Vindo em Uberaba, visite Peirópolis, terra de gigantes, do gado Zebu e Chico Xavier. Vindo em Berız-Rubb, visite Peirópolis, terra de gigantes, do gado Zebu e Chico Xavier. Amém.